É motivo de muita satisfação participar da instalação de mais um ponto de inclusão digital em nosso estado, que pela sua grande extensão territorial, torna o acesso aos serviços mais difícil. Isso garante às pessoas cidadania e dignidade para ajuizar e acompanhar suas demandas em um local próximo de sua residência, economizando tempo e custos de deslocamento. Particularmente, vivenciar a instalação do PIB na cidade de Inglaterra tem um simbolismo todo especial para mim. Foi a cidade em que meu pai, nascido na região, na cidade de Faro, trabalhou no início de sua juventude, no megaprojeto da Companhia Fó, instalado na região. E sempre nos fala com amor e saudosismo da cidade de Inglaterra, que tive a oportunidade de conhecer e me encantar. Então, presenciar a exposição desses espaços, que facilita a vida das pessoas, me causa muita felicidade. Presencemos a alegria dos judicionados pela facilidade de acesso à justiça. Com a criação desses espaços do PIB, ganha não só o cidadão, a quem se possibilita o acesso aos serviços amplos de cidadania, mas também o tribunal e a sociedade como um todo, com a satisfação de proporcionar esses serviços. Como a nossa presidente, Nazaré Gouveia, sempre nos fala, é a extensão do Poder Judiciário dentro de uma localidade, em que o cidadão pode participar dos atos processuais e obter as informações que precisar. Então, vivenciar tudo isso nessa gestão é motivo de muita alegria e emoção. Legenda Adriana Zanotto